Música Antes da enquete UOL, é rapidinho aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Música Uma atualização realizada 16 horas 51 minutos, terça-feira, 1º de março. Quem você quer eliminar do BBB22, sexto paredão, apenas para efeito de comparações. É um total de 5.300 votos. Aqui na enquete do YouTube, canal TV Jornalismo, a primeira, Larissa, 81%. Segundo, Arthur, 11%. Terceira, Linda Quebrada, 8%. Música Atualização, enquete UOL. Quem você quer eliminar do BBB22, sexto paredão, os emparedados, Arthur, Larissa. Linda Quebrada, ver resultado parcial. Música Atualização, 17 horas, terça-feira, 1º de março. Resultado parcial, total de 303.997 votos. Primeira, Larissa, 54,42%. Segunda, Linda Quebrada, 23,25%. Terceiro, Arthur, 22,33%. Música Música Legenda Adriana Zanotto